Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você vai acompanhar o processo acelerado da minha participação numa colaboração com 10 artistas brasileiros que desenharam na sua própria pegada ali os personagens de Tartarugas Ninja. Isso daí rolou no ano passado, você talvez já tenha visto aí como é que ficou o resultado, mas eu tenho alguns comentários, algumas coisas legais pra falar sobre o que rolou durante isso daí, né? Ano passado também, vale a pena comentar aqui no começo desse vídeo, eu fiz uma outra participação em outra colab que foi feita pelo Fernando Júnior, ele que tinha organizado lá a turminha pra gente cada um desenhar um personagem de X-Men e eles acharam de bom tom que eu ficasse com um personagem peludo, então eu fiz o fera, né? E o mesmo se repetiu nessa daqui, quem organizou agora foi o Matheus Gonçalves, né? O Matheuso. Eu fiquei, né, com o rato, fiquei ali pra fazer o Mestre Splinter e fiquei muito feliz com isso. Dessa vez eu me prontifiquei também a colorir o cenário, então isso é uma das coisas que você vai assistir aqui hoje, a parte de pintura desse cenário que ficou gigantesca, assim, ficou muito grande, tinha muita coisa pra pintar e foi até um exercício pra mim de organização, porque é muita coisa pra fazer mesmo e me deu um vislumbre do que passa a galera que faz background pra animação, né? Porque é muita coisa normalmente pra você preencher tudo ali, pra ficar realmente bonito, sensato, coerente, né? Foi bem legal, foi bem difícil, mas eu gostei bastante. Antes da gente entrar de cabeça aí nesse processo acelerado, confere só um pouquinho das artes e do nome da galera que participou dessa vez aqui neste projeto colaborativo. E quem ficou responsável pelo Michelangelo foi o Gabriel Fonseca, a Jênica ficou na mão do Bruno Ferrante, o Marcos Cavalcanti fez o Donatello, e a Júlia fez a April O'Neill, o Luiz Amaro fez o Leonardo, o Dan Vélez o Casey Jones, o Fernando Júnior ficou com o Rafael, a Juliana Nascimento ficou com o Shredder, eu fiquei com o Splinter, e o Matheus, o organizador dessa colaboração, ficou com a Vênus. Tá aí a imagenzinha que mostra a cabecinha de todo mundo, vocês viram aí também um pouquinho do trabalho dessa galera. Pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa! Então, gente, vamos embora direto para o Photoshop! Rush Rush! Então, galera, aqui estamos no Photoshop para você acompanhar essa versão acelerada do meu processo. Aí você já está vendo que a base do design do meu mestre Splinter já está mais ou menos completa, né? Eu fiz a maioria desses esboços, eu acho que ou eu não estava gravando porque eu falei, não, eu vou só explorar aqui uma ideia, né? Nem precisa começar a gravar e tal, e quando eu vi eu gostei o suficiente para terminar, né? E usar isso daí mesmo como o final. Ou eu não fiz no computador e fiz no iPad, alguma coisa assim, mas eu não tenho muita certeza, eu já não lembro direito. Mas uma coisa que foi importante, gente, é essa ideia de incorporar no meu mestre Splinter, o quê? Um elemento de vestimenta que fosse menos formal, né? Ou menos oriental nesse sentido, mas eu queria preservar por debaixo alguns elementos mais clássicos do personagem, né? Uma coisa que eu queria muito era essa ideia de preservar a paleta de cores de uma das primeiras versões animadas, né? Que tem um magenta meio rosa, né? Uma cor muito forte, muito legal, assim, uma cor muito bonita. Isso me lembra um pouco também aquela versão do mestre Splinter, daqueles filmes live action, que a roupa dele meio que parece que forma um gorrinho atrás, sabe? E eu achei isso interessante. Toda essa estética também, né? De street, de hip-hop e tal, era uma coisa que estava muito forte nas influências que levaram a gente a se mover pra fazer a colaboração também, né? E, lógico, nas primeiras artes que o pessoal começou a entregar, eu comecei a ver essa influência também, eu falei, putz, eu tenho que trazer alguma coisa nesse sentido. E aí eu comecei a buscar referências de vestimenta e tal, de roupa, que pudesse me ajudar nesse sentido, pra trazer ali o drip pro nosso... pro nosso personagem. E eu gosto dessa ideia da jaqueta, né? Da japona, bem rechonchuda, bem volumosa, né? Que dá esse recheio legal pro personagem. E encontrei umas fotos simplesmente maravilhosas, assim, do Mano Brown. E eu falei, pera, eu preciso de um mestre, né? Então eu fui atrás do mestre, fui ali nas referências do Mano Brown. E, nossa senhora, muita foto legal, assim, né? E numa delas ele estava com esse ensaio fotográfico, com umas japones muito grandonas, assim, bonita, saturada, colorida, azul, né? E eu falei, nossa, é isso. Essa é a referência que eu vou usar pra seguir aqui adiante, né? Então foi inspirado naquela roupa que eu fui pegando alguns dos detalhes, alguns dos designs aqui, e fui brincando com paleta de cores, que nem você tá vendo aí, que é um vai e volta constante, né? Esse amarelo aí, no caso, era bem inspirado naquela ideia do... do Mestre Splinter, das tartarugas novas, né? Do cinema. Então eu fui passeando por entre esses. Eu também fiz uma pesquisa bem grande, assim, de várias versões que o Mestre Splinter já teve em diferentes pedaços de mídia pra ver como é que eles funcionavam, né? Tem até um desenho 3D mais recente que o Mestre é, tipo, super alto, assim, né? Forte, elegante e tal. Eu falei, nossa, ele tá gigantesco aqui, né? Como é que fizeram isso? E achei interessante também. Gostei da ideia de que, em muitas dessas versões, ele tá representado justamente com esse colarzinho de tartaruga, né? E coisas assim. Aquele simbolozinho também, que deve ser ali uma referência ao mestre dele, né? Que... Falando nisso... Eu decidi reassistir os filmes dos anos 90, né? Que tem ali o... Todo aquele animatronic dos efeitos práticos ali da turminha do Jim Henson, né? Produzindo as tartarugas. E... Eu tô rindo porque a cena que mostra como o Mestre Splinter aprendeu as artes ninjas, né? Foi observando o mestre dele, né? O dono dele, da gaiola, né? E tem ele treinando ali o karatê dentro da gaiolinha dele. É uma cena que é hilária, assim, é maravilhosa. O... O rato fantoche lutando dentro da gaiola ali. É muito bom. É simplesmente bom demais. E eu queria muito também esse elemento de, tipo, pô, alguém ali pegou uma posca, sabe? E rabiscou ali na jaqueta dele os símbolos originais que ele tinha, talvez, numa outra vestimenta e tal. E eu também queria tentar ser bem conciso. Essa já era uma época aqui onde eu já tava muito mais animado com essa ideia de incorporar a line art e os traços dentro do meu trabalho, né? Ou, pelo menos, me permitir explorar mais esse lugar. E é incrível como toda noção de pintura que eu desenvolvi nos últimos anos me ajuda também nessa parte, sabe? Na hora de tentar ser sucinto, entender quais são os valores que vale a pena ou não trazer aqui, né? Qual que é o tipo de cor que eu vou querer trazer pra esse desenho. Afim de tentar produzir uma noção de volume mínima, mas sem ficar muito tempo em cima desse tópico, né? De fazer 3D e tal. Não era isso. E vamos agora falar sobre essa pintura desse cenário e desse BG. Vocês estão vendo aqui só um pedacinho dele, né? São, na verdade, dois túneis de fora. E essa área no centro onde vão ficar todos os personagens de pezinho ali embaixo da luminosa fonte solar que tá acontecendo ali por causa da tampa do bueiro que tá aberta logo ali em cima, né? E você pode ver que a primeira coisa que eu fiz ao invés de, sei lá, separar as cores bases de cada um dos objetos foi tentar pensar numa fonte de iluminação muito geral que já me desse, assim, um primeiro passo que acho que era mais fácil pra mim, né? Eu acho que essa etapa de produzir essa blocagem de luz e sombra é um pouco menos amedrontadora do que escolher o tom pra cada uma das coisas, né? Eu senti que isso também ia me ajudar criativamente a tomar as decisões grandes logo de cara, né? E depois eu posso escolher com mais paciência que cada cor que vai ser cada uma das coisinhas, né? Outra coisa que eu tive que me virar aí pra fazer é essa sombra projetada em curva, né? Porque a gente tá falando desse túnel arredondado que tá aí dentro do esgoto do QG das tartarugas ninja, né? Então é um desafio particularmente esquisito esse E do outro lado desse túnel tem a parte ali que é uma salinha, né? Eu também ali já criei algumas separações de luz e sombra pra maioria desses objetos, né? Tem uma televisão sofá saco de pancada máquina de arcade e ali vários computadores e telas é um cantinho do Donatello com certeza Outras coisas legais tem ali tem um skate tem várias coisas e lógico essa fonte de iluminação principal aí do meio, né? Uma vez que eu tava mais confortável sabendo como que eu ia iluminar essa cena inteira que tem muitos elementos pra coordenar, né? Eu comecei a ficar mais confortável e o próximo passo foi escolher as cores reais assim de cada um dos objetos, né? Comecei a ir pelo rio por essa água podre de esgoto sofazinho e aí é só pegar um brush eu poderia fazer isso também com a laço tool ou com alguma outra ferramenta mas eu fui calmamente selecionando aí cada um desses trechinhos que precisavam ter cores diferenciadas, né? E colocando cada um deles numa camada vocês vão ver que o número de camadas ali vai ficar meio ofensivo mas isso aqui é uma coisa importante, gente de falar também, né? O número de camadas de um projeto, né? O nome que tá escrito ali não necessariamente reflete o número de camadas ativas dentro daquele arquivo significa o número de camadas que eu tive em algum momento que fazer, né? Cada camada nova que você faz ele renomeia com um número maior então pode dar a impressão às vezes que tem cinco mil camadas no arquivo mas não tem, né? Eu normalmente vou dando essa separada e escolhendo um pouquinho melhor, né? separar ali a pizza o skate tudo mais e uma vez que cada uma dessas coisas tem a sua própria camadinha eu consigo voltar e ir refinando um pouco essas cores, né? Pra ver o que que faz sentido o que que combina o que que não combina eu também tava ali meio perdido nessa hora de qual vai ser a cor dessas iluminações e uma das coisas que eu decidi foi justamente isso de pintar cada elemento desse cenário com um tom diferente, né? Então na esquerda vai ter uma luz bem esverdeada vindo da parede ali nesse canto da direita vai ter uma luz mais azulada vindo da TV e no meio vai ter uma luz mais amarela vindo ali daquele redor aquela redoma ali, né? E aí foi uma questão de pacientemente selecionar o resto desses objetos escolher cores pra eles fazer uns brilhinhos algumas coisinhas assim e realmente dando vida pra tudo que tava aí, né? Quando, né? Foi aí que eu pensei nossa, a turma que trabalha com cenários pra animação tem um trabalho hercúleo aí, né? De colorir cada uma dessas coisinhas e imagine, né? Se isso fosse uma produção televisiva de fato, né? Que tivesse ali esse compromisso todas essas decisões de cores, né? Teriam que ser reproduzidas em outros ângulos quando os personagens estivessem de outro lado e tudo mais por isso que é muito comum que a gente vai ver em tudo que envolve animação, né? Essa limitação da quantidade ou da densidade de detalhes justamente pra que fique mais fácil essa reprodução em diversas cenas, né? Mas aí eu acho que tá funcionando bem ainda tem uma estética super divertida rolando melecas verdes, né? Tem várias melecas aí em vários pedaços dessa ilustra eu fui pontuando cada um deles e de vez em quando, né? Esse é um processo que às vezes nem tá aparecendo aqui, né? Porque eu decidi dar uma selecionada senão o speed fica muito acelerado é justamente que eu fico ligando e desligando a posição dos personagens dentro dessa composição pra ver como é que tá funcionando como é que eles estão ficando, né? E também eu tava pensando nesse momento em não fazer uma diferença tão brusca assim tentar não chamar necessariamente tanta atenção pra esse cenário porque esse cenário ainda tem uma função muito prática que é ser o palco pra exibir o trabalho de todo mundo que fez a colaboração aqui que são os personagens, né? E cada um deles o design deles meu Deus do céu, gente é cada coisa legal que tá rolando por ali, né? Que me inspirou demais Falando nisso eu acho que tem aí um ponto muito relevante, gente que eu tava pensando, né? Ultimamente eu tô sendo convidado a muitas reflexões porque esse treco todo de inteligência artificial do valor da arte do que é pessoal e o que é que a gente desenvolve enquanto a gente aprende a desenhar, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, né? A filosofia disso eu quero abordar em outros vídeos com mais calma mas é assim incrivelmente perceptível como cada um dos artistas que participou desse projeto tem uma base de compreensão mínima, assim dos fundamentos de desenho pra desenvolver esses personagens em poses dinâmicas mas tem uma camada extra que é como cada uma dessas pessoas interpreta essas informações básicas nos seus designs, né? Na hora que escolhe a pose na hora que escolhe se a linha vai ser mais reta mais dura mais menor maior qual que é o tamanho da cabeça qual que é o estilo do desenho do rosto a densidade de detalhes e isso diz algo sobre cada um desses artistas diz algo sobre o que eles gostam quais são as suas influências sobre o que motivou eles a começar a desenhar sabe? Você consegue escanear ali no estilo de cada artista de cada um desses 10 artistas que participou a história pessoal e individual deles como pessoas e tem algo muito interessante nisso tem algo muito profundo nisso tem algo sobre se relacionar com o outro ser humano através do seu trabalho que eu sinto que a gente até esquece ou a gente até assume que não vale a pena ter eu vejo muito essa busca de como é que eu desenho certo como é que eu desenho correto como é que eu desenho melhor e essa é uma busca sobre técnica, né? é uma busca sobre compreensão dos fundamentos e tudo mais é uma busca de desenvolver habilidades práticas de desenho e esses conceitos mas a busca de encontrar aquilo que ressoa com você como pessoa aquilo que tem a ver com a sua história aquilo que tem a ver com as suas referências, né? se encontrar como artista e indivíduo e usar o processo de aprendizado de arte como uma via de autoconhecimento eu acho que isso é muito poderoso também sabe? eu acho que isso é algo que me dá medo de que a gente perca num mundo onde vai ser preferível só escrever o nome do artista que já fez isso, né? e colocar um nomezinho dele ali pra gerar um prompt existe uma jornada toda de trajetória no aprendizado de arte que vai além do desenho finalizado que vai além da prática profissional que vai além de tudo isso, né? e esse projeto não é isso por ser um projeto de fanart, né? ele não tem ele, sei lá se ele abrir portas profissionais sensacional seria incrível, né? por exemplo o Luiz o Luizard fez todos esses grafites aí que eu tô colocando nesse cenário, né? pelo menos assim que tá marcadinho olha só a quantidade 72 grafite nesse negócio eu até falei assim não, eu vou bolar um design aí até o final quando o Luiz mostrou 70 eu falei eu não vou fazer mais nada eu tô feliz então a primeira coisa que eu fiz foi tentar organizar um espaço pra cada um deles em relação a perspectiva desse cenário aí, né? falei eu vou ter que colocar até no chão aqui o grafite mas eu acho que isso deu um toque muito, muito, muito legal aí pra tudo que tava acontecendo, né? gente, essa imagem no final com essa colaboração de vários artistas fazendo isso por fanart, né? por fanartismo por um senso de nostalgia de memória da infância de tudo que é legal pra gente, né? imprimindo um estilo muito pessoal e nenhum de nós cobrou um do outro nada com relação a faz desse jeito faz daquele outro no máximo tinha as poses são essas os personagens disponíveis são aqueles mas na hora de executar assim a gente discutiu lógico, né? trocou feedbacks mas tinha muita liberdade pra cada um fazer do jeito que queria e na verdade quanto mais pessoal ficasse a interpretação do personagem mais interessante pra gente era então não era muito sobre fazer correto mas fazer seu dentro desse projeto isso é com certeza o mais relevante então vamos ver como é que ficou e esse daqui, pessoal é o projeto finalizado da nossa colaboração de artistas noobhense olha que maravilha que ficou a organização final desse projeto gente, eu não tenho palavras assim pra dizer o quão divertido isso daqui ficou aí a capinha todas essas referências ao quadrinho também original das tartarugas e a imagem resolvida final do nosso projeto é essa daqui que vocês estão vendo e aqui embaixo tem um trechinho pra cá a parte onde eu pintei o cenário e apliquei os grafites todos mas aqui tem um pedacinho especial pra cada um dos designs dos artistas aqui o maravilhoso Michelangelo do Gabriel olha só que loucura a quantidade de mini referência que tá em tudo que tem aqui e da estética muito pessoal de cada um que tá rolando pra cá é divertido demais temos aqui também Donatello do Marcos olha só que maravilha essa organização também esses caninhos ah pelo amor de Deus quanta alegria fazer esse projeto o Leonardo Luiz que nossa dentro desse universo de entender e brincar com a estética de animação o Luiz faz um trabalho maravilhoso temos aqui o Rafael dele do Fernando Júnior do Júnior aqui que também botou aquela boininha aquela boininha esperta que lembra né com certeza o Big ali B.I.G coisa boa o meu mestre Splinter aqui ah meu Deus do céu a gente também desenvolveu um mini texto pra cada um dos personagens né falando ali sobre ah não sei o que blá 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 né aqui a referência do Mano Brown aparece tem essa Vênus também do Matheus que olha só olha que referência bonita aqui nesse skate ah meu Deus do céu e gente eu adoro esses pesos aqui também nessas áreas com essas oclusõezinhas escuras aqui uma maravilha que coisa legal né nossa senhora a Gênica também que é uma personagem que eu acabei descobrindo durante esse projeto que eu não não tava ligado no que tá rolando nos quadrinhos da Sartarugans hoje né o Bruno Ferrante mandou bem demais bem demais a April que foi a Júlia que fez que nossa né você bate o olho você vê o estilo da Júlia em tudo aqui e essa aqui é bom demais também dá até uma dor assim dá um negócio porque os desenhos da Júlia causam esse efeito em mim bom demais nossa senhora olha que lindíssimo o case aqui do Dan gente pelo amor de Deus a decisão de fazer esses dois espetos estarem flutuando é de uma ousadia estética desenhística sublime ou um erro mas de qualquer forma ficou maravilhoso e o shredder aqui né da Juliana que fez esse tênis infelizmente ele não tá na imagem final porque na organização que a gente fez ele é quase como uma lembrança né que tá ali em cima fazendo um mal-olhado mas toda a relação de design dele aqui ficou legal demais também esse sapatão cheio de espeto aqui nesse tênis muito louco nesse boot aqui né os outros rascunhos desenhos e referências que entraram no cenário aqui tem um pouquinho da evolução das ideias antes da gente ter todo o design pronto e a progressão do cenário e aqui tá os créditos finais de quem trabalhou com cada coisa eu aqui na pintura do cenário e gente olha esses trechinhos recortados que maravilha que projeto legal gente assim fiquei muito feliz de participar de ter alguma participação nesse projeto que é muito legal muito grande assim e é um projeto pessoal sem uso comercial baseado nesses personagens maravilhosos da dos tartarugas ninja feito do coração isso isso me faz pensar muito gente me faz pensar muito no porque que a gente desenha no porque que o meu desenho é de um jeito e não do outro do porque que isso é importante sabe talvez eu não tenha as respostas agora mas tem perguntas muito boas que tenho certeza vão gerar outras reflexões aqui pra esse canal também se você curtiu esse vídeo não se esqueça de deixar um joinha se inscrever aqui no canal pra acompanhar mais vídeos como esse e ativar aquele desgraçado do sininho pra não perder nenhuma notificação aqui do canal quando sair um novo conteúdo certo gente galera muito obrigado por me acompanhar aqui esse vídeo inteiro você que chegou até o final é um grande guerreiro muito obrigado mesmo aqui na verdade vocês sabem né gente que a retenção de público é uma coisa muito complicada então vocês que estão aqui no final são a elite né é outro assunto gente muito obrigado mesmo valeu demais pelo apoio se você puder deixar um comentáriozinho dizendo o que você achou qual o ponto que você achou mais interessante é pro algoritmo Guilherme é pro algoritmo é mas vai ajudar bastante eu leio todos os comentários então isso é uma coisa que eu esqueço de falar assim eu acho que é meio besta mas eu leio todos os comentários e eu dou o coraçãozinho na maioria né porque eu realmente passo o olho lendo eu acho que eu passo tempo demais até vendo o que vocês falam pra mim gente muito obrigado a gente se vê no próximo vídeo aí do canal o mês tá chegando olha que mês bonito hein janeirão janeirão 2023 tá sendo um mês muito gostoso aqui pro canal tô sentindo firmeza é isso daí gente se vê em breve valeu falão tchau tchau